SENTIRÁS ALEGRIA Não te entregues às preocupações, e sim a Cristo Jesus, o teu Salvador. Ele é nosso intercessor, ouve as nossas orações, e nos atenderá por seu grande e infinito amor. Com Deus no coração, as esperanças se refazem a todo instante, e o que parece não mais ter solução, resolve-se através de nossa fé, que jamais deverá deixar de ser viva, radiante e poderosamente constante. Por isso, com a palavra que acalma, creio que o Espírito Santo te visitará, trazendo ânimo e coragem a tua alma, que por derrotas não mais chorará. O Senhor renovará os ares de tua casa, e sentirás imensa alegria em teu lar. Teus pensamentos receberão asas, e aos lugares mais reconfortantes dos céus, certamente revigorados e felizes irão te levar. Tchau! 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 Tchau!